E há 8 anos atrás, em 2016, surgiu um mod que ia revolucionar o GTA San Andreas, mas infelizmente foi abandonado. É o GTA VXVI 2SA. O nome parece o nome de um vírus, né? Mas é um mod impressionante e infelizmente não teve mais atualizações desde 2016, não que eu tenha visto pelo menos. Até mesmo a página que esse mod era hospedado, nem existe mais. Algumas páginas de download não dá mais pra você baixar ele. Infelizmente até o seu download foi expurgado na internet, não existe mais, só em algumas páginas muito específicas e que você encontra procurando. E ele transforma o GTA San Andreas no GTA V e no GTA IV também, ao mesmo tempo no mesmo mod. E galera, estamos aqui em Los Santos com o CJ no GTA San Andreas. Mas peraí, esse é o CJ, certo? Mas essa não é a Los Santos que eu conheço. Tem alguma coisa de errado aqui, mano. As pessoas estão diferentes, os carros também estão diferentes, né? Os veículos aqui. Mano, que Los Santos é essa? Essa daqui é a Los Santos do GTA V, nesse mod que foi abandonado, esse projeto aqui, né? Tem mais ou menos 8 anos, né? Porque foi lançado em 2016. É bem antigo esse mod aqui, mas é um projeto que infelizmente foi abandonado que converte todo o mapa do GTA V pro GTA San Andreas. Quer dizer, o que é isso, mano? Peguei nível de procurado aqui já. Como assim? Esse mapa aqui é o mapa do GTA V no GTA San Andreas, mano. Enfiaram o mapa do GTA V dentro do GTA San Andreas. Que loucura, mano. A gente tá andando aqui no GTA V. É exatamente isso. Não tem nem o que dizer, ó. Tamo aqui na parte do aeroporto, ó. Inclusive, ó, ó o CJ falando ali, ó. Nossa, olha o policial correndo atrás de mim, mano. Policial 2, GTA V. Vamos fazer uma coisa aqui que eu fazia no GTA V, ó. Pera aí, vamos ver aqui. Ah, aliás, deixa eu entrar aqui no aeroporto pra ver uma coisa. Ah, tá. Vamos ver se tem algum avião aqui pra pegar. Acho que não vai ter, né? Ó, tem esses aviões aqui que fazem parte do cenário, né? Adios Airlines. Esse daqui faz parte do cenário. Eu acho que não vai ter avião aqui, mano, pra pegar. Enfim. Mas, mano, é impressionante esse mod aqui. Porque a gente tá no GTA San Andreas, véi. E não só a cidade do GTA V, mas também tem a cidade do GTA IV, mano. Que é Liberty City. O que mais me chama atenção, mano, é como esse cara é foda, véi. De colocar um bagulho desse dentro do jogo. Pera aí, deixa eu fazer uma parada aqui. Deixa eu ver. Ah! Não! Ah! Uma coisa que todo mundo fazia no GTA V aqui, ó. Nossa senhora, onde eu caí aqui? Tô nem vendo mais. Bom, já que a gente tá com o CJ aqui, né? No GTA San Andreas, né? Olha só como é que ele pula, mano. Vamos fazer um códigozinho aqui, ó. Trilha, trilha, contra a bolinha X, L1, L1, pra baixo, pra cima. Ó, código do Hydra. Pegou, mano. Pegou. Então é GTA San Andreas aqui, ó. No grau mesmo. Vamos ver aqui pra onde que a gente vai agora, mano. Vamos lá pra praia. Vamos dar uma explorada na praia pra ver o que que tem lá. Essa versão do mod é a versão beta 3. Aliás, olha o tanto de coisa que tem ali no mapa. Agora que eu reparei. Olha só, o mapa tem várias coisas aqui pra fazer, mano. Vou marcar aqui na praia. Mas, ó, dá pra ir em vários lugares. Nossa, a área aqui dos balas, dos families e aqui dos vagos, né, ó. Caramba, que louco. Como será que deve tá isso aí, mano? Vamos na praia ali primeiro. E... Essa daqui é a versão beta 3, mano. Tem as outras versões mais novas também. Só que... Sei lá, essa daqui eu acho que ela é melhor. Não sei. A outra... Não muda muita coisa, na verdade, as versões desse jogo aqui, mano. Só olha só a praia, mano. A praia aqui do GTA V, né. Aqui tá parecendo a do San Andres, mano. Deixa eu chegar mais perto aqui pra ver. Olha só, rapaz. Vamos ver. Ah, tem um cidadão sentado ali, ó. Já atropelado. Pera aí. Deixa eu ver quem que era esse cara aqui. Pensei que era um bala, mano, de longe. Ó, aqui tem aquelas lojinhas, né, ó. Da praia lá do GTA V, né. Olha só, tem umas pessoas ali, mano. Que isso. Então, é... É, essa daqui é a praia do GTA V, né. A praia... Santa Mônica é o nome? Não sei. Ó aqui, ó. A lojinha que vende... Cadê a lojinha que vende coisa do Franklin lá? Tem umas máscaras aqui, ó. Caramba. Tem umas máscaras do GTA V aqui, ó. Do GTA V Online, tá ligado? Olha só, mano, que a gente tá aqui no Del Perro Pier. Né, o Pier de Santa Mônica lá. Parada assim, né. Del Perro. Ó o parque aqui, véi. A roda gigante ali, ó. Nossa, mano. Muito louco. Andando aqui com o CJ por essa montanha-russa aqui. E, né, esse parque aqui da praia, né. O Pier de Santa Mônica. Isso aqui tem no GTA Sandris, né. De qualquer forma. Essa parte que, aliás, lembra muito o GTA Sandris, né. Apesar de a gente tá no GTA Sandris, mas aqui é o GTA V, né. Enfiar o mapa do GTA V. Pera aí, mano. Dá esse carro aqui. Mano, tamo aqui na área central aqui, mais ou menos, né. Do jogo, né. Olha só, velho. Caramba, travou. Olha só. E travou o jogo. Vamos ver se dessa vez não vai travar, mano. Ó, bem na frente da polícia aqui. Ha, 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 ha. Ai, mano. Meu Deus. Engraçado que agora dá pra perceber algumas coisas, né. Deixa eu ver aqui. Olha o outdoor ali, velho. Outdoor do GTA V. Meu Deus. Caramba, já tá atirando em mim aqui. Tá fácil assim, né. Que isso, irmão. Olha só a polícia. Ha, ha, ha. A polícia atirando aqui no meu carro. Calma, cara. Calma, mano. Beleza. Tamo chegando aqui, mais ou menos, na área, né. Próximo da área central do jogo, né. Do GTA V. Que eu quero ir lá na casa do Franklin. Pra ver se eu acho alguma coisa lá. Mas o que que é isso? Tamo atirando aqui. O que que aconteceu? Nossa, olha, mano. Os balas ali, velho. Olha, atirando no carro. Pera aí. Olha só. Tamo na área dos balas aqui. Pera aí. Vamos ver. Opa, atirei no cara errado aqui. Olha os balas ali, velho. Olha, o outro morreu e demorou pra deitar. Efeito retardado. Nossa, provoquei uma guerra de gangue aqui. Nossa, olha como é que os caras deitam aqui no chão. Provoquei uma guerra de gangue aqui, mano. Com os balas. Vocês viram como é que eles deitam? Ai, beleza. O jogo travou. Meu amigo. É foda, né, meu parceiro? Galera, é o seguinte. Eu tô aqui na versão beta 4. Essa versão aqui é bem mal otimizada. Nossa, olha. A cegonha ali. Volta aqui. Nossa, olha o tanto de carro muito louco. Queria pegar essa cegonha. Pera aí, deixa eu pegar esse carro. Dá esse carro aqui, vagabundo. É um bala ali. Sai daí, seu vagabundo. Nossa senhora. Pera aí, volta pra cá. Pera aí. Não. Nossa, essas rádios aqui, mano. Não quero rádio, não. Essa versão aqui é a versão beta 4, mano. Depois daquela que a gente viu. Nem tem o ceg como protagonista mais. Olha lá, é outro boneco aqui, ó. É outro personagem aqui, aleatório. E é bem mal otimizada, mano. Vocês vão ver que vai dar umas travadas de vez em quando. Só os balas atirando em mim. Meu Deus do céu, velho. Pera aí, eu vou passar por cima. Passar por cima de vocês, seus vagabundos. Sai daqui. Meu caramba. Pera aí, deixa eu baixar o rádio aqui. Que essa rádio não dá, mano. Ah, vamos dar uma explorada aqui no mapa. Se é que o jogo não vai... Se é que o jogo não vai travar, né, dessa vez. Vai deixar a gente explorar. Já tá bugando, já. Será que eu explodo aqui no... Aqui, ó. Eu subestimei o jogo. Foi pra PQP, ó. Travou tudo aqui. Tamo aqui sobrevoando Los Santos, né, do GTA V. Olha só, com o helicóptero da polícia. Até o som, mano. O helicóptero tá parecido com o helicóptero da polícia. Do GTA V, se eu não me engano. E olha só que legal, mano. Aqui não tá carregando muito, né. Porque se eu colocar pra carregar demais, ele trava tudo, mano. O jogo é completamente cagado. Ó, vou tentar chegar perto ali daquele dirigível ali. Que, aliás, né. O dirigível do GTA V tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo chegar perto de helicóptero. Vou subir ao máximo aqui, ó. Que ideia. Agora sim, mano. Agora sim, tamo sobrevoando aqui. O centro de Los Santos do GTA V, né, ó. Tamo chegando aqui perto do dirigível. Do dirigível aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue... O que a gente consegue fazer, mano, aqui. Pera aí, vem aqui, meu querido. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, bateu aqui, ó. Claro, né. Bateu com ele com o outro aqui. Será que eu consigo explodir ele? Deixa eu ver. Tacar a hélice aqui nele, ó. Vamos ver. Vai, 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 vai. Ih, caramba. Ih, eu acho que não, hein. Acho que não vai ser... Não vai ser dessa vez, mano. Ih, não vai. Será que eu consigo pousar em cima do dirigível? Vamos ver. Mano, é muito louco, velho, isso aqui. Tipo assim, como é que pode isso tudo ser no GTA San Andreas, mano? No GTA San Andreas é o jogo que... Ah! O boneco ali. Oh, shit! Meu Deus, pera aí. Não, não, não. Antes de cair... Nossa, o helicóptero caindo ali, ó. Nossa, não explodiu. Beleza, ativeu o louco. Que isso? Que susto! Explodiu agora. Nossa, aí é. Travou o jogo. Não, é claro que travou o jogo, né? Óbvio que trava. O que eu tava dizendo agora há pouco é que é impressionante... É impressionante esse dirigível passando que nem bala aqui. Que que é isso, mano? Olha o bug insano. A gente tá aqui no topo do Maze Bank, mano. No GTA... Quer dizer... No GTA San Andreas, que é o GTA V, né? Enfiei o mapa do GTA V no GTA San Andreas. Nossa, tem uma nota... Umas notas de dólar aqui, ó. Ué, que que é isso? Não dá pra pegar. Tem umas notas aqui de dólar rodando aqui no chão. Enfim, estamos aqui no topo do Maze Bank, mano. Olha que jogo sensacional. Que coisa impressionante, né? Você colocar um mapa desse tamanho no GTA San Andreas, vai. É impressionante. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Só o avião passando aqui, mano. Cadê? Olha só. Todo cagado passando ali. Pra onde ele tá indo? Sumiu. Enfim, vamos... Agora voltou ao normal. A gente acabou de ver, né? Pousamos em cima dele. Deixa eu ver. Eu quero ir lá na casa do Michael, mano. É por aqui, né? A casa do Michael. Se o jogo não travar, né? Até eu chegar lá, né? Quero entrar na casa do Michael e... Mano, ó. Vocês estão vendo ali a localização ali embaixo? Dando... A casa do Michael é por aqui? É por aqui, né? A localização do GTA San Andreas ali, ó. Muito da hora, mano. Acho que é por aqui, ó. Casa do Michael. Michael de Santa. Cadê? Aqui, ó. Olha só, velho. Tá aberto aqui, ó. Vamos ver. Olha, a porta tá aberta ali. Vamos ver pela garagem aqui, ó. Vamos entrar na garagem aqui, na casa do Michael, galera. No GTA San Andreas. Nossa, tem um... Um negócio de oxigênio ali. Negócio de mergulho, né? E tal. Esqueci o nome agora. É, pra mergulhar. Entrando pela garagem aqui, ó. A casa do Michael, mano. Aqui é a sala. Vamos ver se a Amanda tá por aqui. Não, não tá. Olha, mano. Que louco. Aqui é a piscina. Porque a piscina tá vazia. Tá cimentada a piscina. O que aconteceu com essa piscina aqui? Vamos ver a vista daqui, ó. Que legal. Dá pra ver o dirigível lá no fundo. Nossa, tem alguém sentado ali. O que que é isso? Será que é o Michael? Tem a quadra de tênis aqui, né? Olha só, mano. Eu pensei que era o Michael, mano. Vamos ver aqui. Subir a escada aqui. A gente encontra algum lugar. O quarto da... Da Tracy. Tracy? Tracy? Nem lembro, mano. O nome da... Faz 50 anos que eu não jogo GTA V. Aliás. Ó. Pensei que ia ter algum easter egg. Alguma coisa secreta que nem tem. O quarto ali deles não dá pra entrar. Olha o quarto do filho dele que eu esqueci o nome. É o Jimmy. Tô confundindo... Tô confundindo o nome do Jimmy com o Jimini. Da Suzuki. É um banheiro aqui. Onde a gente invade a casa com o Franklin, né? Ah. Aqui é onde rolou várias saliências aí. Com a Amanda, né? Boa no chifre do Michael. Aqui tem o... O closet, né? Onde a gente troca de roupa. Tem umas roupas ali. Uns sapatos. E é isso aí, mano. Tem uns sapatos ali. Eu não encontrei aquele instrumento lá. Olha a foto deles de casado ali. Olha a foto de família ali, ó. Do outro lado aqui também. Olha que carro louco, mano. Tem um zentorno ali, ó. Nossa, pera aí. Eu quero zentorno. Caramba. Eu quero a ceguia, mas eu quero zentorno aqui também. Vai, 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 pega, 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 pega. Qual que é o zentorno? Vamos ver. O zentorno é o zentorno. Ó. Muito louco, velho. Dando tiro de fusquete e tudo mais. Aí sim. Que isso? Que isso? Foi um esmagado aqui pelo caminhão. Olha. Que isso? Bugue insano. O caminhão é cheio de Thor ali, ó. Ué, a câmera bugou aqui. Pera aí. Olha, o cara com um violão na mão ali. Do nada também. Olha, é o bug satânico aqui, mano. Esse caminhão aqui não tem de nada. Vamos lá, vamos lá. O zentorno aqui, ó. Vambora. Ó, mano. Eu tô impressionado aqui com o mod de oito anos atrás. Que nem foi terminado. E que, tipo assim, né? Tá abandonado. Mas mesmo assim, eu tô impressionado, mano. Com esse mod. Como é que o GTA San Andreas é um jogo de tantas possibilidades assim, né? Isso aqui é impressionante porque tá no GTA San Andreas, né? Aí é isso que torna impressionante, ó. Vamos passar aqui no meio da água aqui. Eu joguei GTA V de leve esses dias, né? E joguei... Eu entrei com o carro aqui nessa parte aqui. E é perfeito, mano. Esse mod aqui, velho. Caramba, mano. Uma pena não ter sido terminado, né? Uma pena que não... Né? Não terminaram ele, ó. Estamos chegando aqui na parte dos balas aqui já, ó. Vamos meter bala, mano. Nos balas aí. Vamos até a Grove Street aqui. Que eu quero fazer a... Ó o sol ali. Eu quero fazer a limpeza ali na Grove Street agora. Meu Deus. Olha só. Que loucura, mano. Nossa senhora. O jogo rodando lentamente aqui. Muito pesado, velho. Muito mal otimizado, aliás. Olha só. Olha só os balas ali, velho. Tá. Aqui nessa parte da Grove Street tem o... O negócio aqui, né? Tem os meus... Os families, né? Mas bem no... Olha só. Já me viram, já. Olha só. Nossa, o jogo tá muito travado. Meu Deus. Olha aqui, policial. Ih, caramba. Ferrou. Olha a polícia. A polícia chegou na área, hein, mano. Andar no pé aqui, vai. Que Deus do céu, mano. Dois FPS rodando. Olha como é que o policial atropelado ali. Nossa, que fumaça. Mano, tá parecendo o Brasil 2024. Essa fumaça no céu aqui. Eu quero sobrevoar agora as áreas, né? As famosas áreas da roça agora. Vamos até a área do Trevor. Até o Montilhade. Até as áreas da roça agora, pra ver como é que tá. Começando por Vinewood. Será que eu vou encontrar aqui a placa de Vinewood? Como a distância visível tá baixa, né? Eu não tô conseguindo enxergá-la até agora. Mas eu já tô vendo aquele observatório ali no final, né? Ah, olha só. Não é Vinewood, é Chiliwood. Que diabo é isso, mano? Não faço ideia. Aqui tá a área rica da cidade, né? Ali tá a represa e tudo mais. Vamos até o final lá. E se eu conseguir chegar, né? Se o jogo não travar. Onde que era a casa do Franklin mesmo aqui? Será que eu consigo ir até lá? Caramba, não carrega. O jogo não carrega. Pera aí. Nossa, olha que bug. Bug não, que textura maravilhosa. Parece um bolo de aniversário. A tábua de um bolo de aniversário quando terminou o aniversário já. Só o resto de chantilly. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Nossa. Agora que tá carregando. Eu não faço ideia de onde é a casa do Franklin. Será que é... Não, não é aqui. Ah, aqui, ó. A casa do Franklin. Finalmente achei. As casas são tudo parecidas aqui. Não dá pra entender nada, ó. A garagem aqui tá aberta, né? Aqui dá pra... Ah, aqui dá pra entrar, ó. Pelo lado de... De fora. Ó, aí sim. Eu tinha visto uma casa aqui. Quer ver? A casa do vizinho, eu acho. Tinha umas pessoas. Deixa eu ver se aqui tem. Tinha umas pessoas na casa do vizinho. Ó, a piscina vazia aqui. Olha só, esvaziar... Esvaziar a piscina ali. Olha lá, as pessoas aqui, ó. Olha só. Vaza, mulher. Nossa, as pessoas tão indo embora, meu. Tão indo embora, todo mundo. Que isso, cara. Nossa, caí aqui na piscina. Pera aí. Pera aí. Aqui é a casa... É a casa de... A casa do Franklin, isso aqui, né? Ou não. Ou é a casa do vizinho? Eu tô perdido aqui. Ah, é a casa do Franklin, sim, ó. Olha só. A casa do Chop aqui. Nossa, tem uma... Um Prime Rib ali, ó. Um Prime Rib ali. Um negócio de ração e... E um osso ali, ó. Só que o Chop não tá aqui. Ai, ai. E tem umas pessoas aqui que invadiram a casa do Franklin, simplesmente. Ó, tem um maluco membro da gangue The Lost ali. Beleza. Invadiu a casa do Franklin. Ninguém deu permissão, não, meus queridos. Tá, vamos explorar essa casa aqui agora. Dá uma olhada aqui pra ver se ela tá igualzinha. Aqui, ó. Porta da frente aqui. Ah, umas caixas de mudança aqui, ó. Nossa Senhora. Dois FPS. Isso porque eu tô dentro da casa dele aqui, ó. Vamos ver aqui na sala. Tem o... A lareira ali, ó. O negócio pra observar o céu que eu esqueço o nome. Ah, cadê o bong dele? As revistas ali. Não tá aqui, né? Nossa Senhora. O jogo tá travado, mano. Ah, cozinha aqui. Dá pra ver o lado de fora. Ah, que louco, ó. Olha a visão aqui da cidade, ó. A vista aqui, ó. Muito louco. Nossa, tem uma velha ali embaixo. Não, um velho. Sei lá. Ah, as pessoas ali. Aleatória. Essa é a casa do Franklin, então, mano. Muito louco. Olha a foto do Franklin com a namorada dele. Ha, ha, ha. E a tia dele ali do outro lado. É a tia dele que tá ali ou é a namorada dele? Não sei. Aqui eu sei que é a tia dele, né? Desse lado aqui, ó. Aquela senhora ali, ó. A tia dele lá daquela outra casa. Pô, você tem do Mad Dog ali. O Franklin é fã do Mad Dog, né? Ó, tamo passando aqui por cima do Forte Zancudo. Aparentemente, né? Não tem nada aqui pra pegar. Não tem avião, né? Não tem... Não tem exército também. Não tem... Ué, o exército não tá aqui, né? É só o Forte Zancudo por enquanto e para sempre, né? Porque o mod, infelizmente, né? Tá abandonado, como eu disse aí, né? Se tivesse sido levado pra frente, teria várias outras coisas aqui. Tamo aqui em cima do topo do Monte Chiliad, mano. Olha só. Vamos ver aqui na placa aqui, ó. South SA View. Essa é a área que a gente tá aqui em cima do famoso Monte Chiliad, né? E aqui embaixo, ó, tem o teleférico, né? Aquele negócio que dá pra gente... Dá pra gente, não. É a parte do Monte Chiliad ali, né? Que dá pra gente fazer várias coisas. Dá pra gente fazer um salto insano aqui. A parte do easter egg aqui, né, ó. Daquele easter egg lá do negócio lá, né? Que nunca foi solucionado e tal, né? E aqui, ó. Será que dá pra gente fazer um salto insano aqui? É... Esse é o Monte Chiliad, mano. Meu Deus, calma aí. Olha só. Vamos ver. Vamos fazer um salto insano aqui. Vai, vai, vai. Ah, beleza. Olha só. Não deu. Ihu. Oh, shit. Ó. Se fosse no GTA V ia sair rolando até lá embaixo. É, deram uma drenada também na vegetação aqui, né? Porque senão haja... Haja... É, mano. Ia ser... Difícil, né? Pra processar tudo aqui. Nossa, tem um túnel aqui. Eu nem lembro desse túnel. Ó. Vamos ver até onde ele vai. Ah, sai aqui pro outro lado pra essa pontezinha aqui. Ah, eu acho que eu lembro sim, na verdade, desse... Nessa pontezinha aqui. E como eu disse, né? É... É... Tiraram... Né? A vegetação e o mato do jogo, né? Senão... Puta merda, mano. Ia ser impossível de... De processar isso aqui. Digamos que... Isso aqui é... É o GTA V versão beta. Hahaha. Seria assim o GTA V, ó. Na versão alpha. Digamos. Nossa, olha. Eu quero vir aqui, mano. Nessa cachoeira aqui, ó. Em Raton Canyon, né? Que é... Vem do Alamucía, né? E despenca... E a água vai pro mar aqui, né? Ah, tá. Que isso? Ué? Hahaha. Olha isso, mano. O que eu encontrei aqui? Que doideira, mano. Calma aí. Olha o que eu encontrei aqui, mano. Nessa conversão aqui. O fantasma do GTA V. Beleza. Tem até o sangue aqui no chão, ó. Olha o fantasma aí, bicho. Que loucura, mano. Ó. Ah, tem uma parede aqui invisível. Top. Ó. Meti bala no fantasma, mano. Você não vai me pegar, não. Nossa, tem uma parede aqui mesmo. Será que no jogo é assim, desse jeito? Nossa, não consegui... Agora passei. Olha só, mano. O fantasma do GTA V também foi convertido aqui pra esse mapa. Hahaha. Beleza, mano. E o rastro de sangue aqui no chão, ó. É você, satanás. Olha só, mano. O fantasma do GTA V. Top, hein. Agora... O que é isso? Ah, o avião passando aqui também é um susto. Hahaha. Achei que era uma assombração. Nossa, que susto, mano. Ah, a água fica meio parada, né, ó. Toda parada ali. Aonde ela cai. Olha só. Ah, aqui, ó. Caramba, aqui tá caprichado aqui, hein. Aqui tem uma quedinha d'água aqui, ó. Eu subi de jet ski por aqui. Muito louco. Nossa, tá... Nossa, o trem aqui, ó. Nossa. O trem que, né, acontece a missão lá. Tem uma missão que o trem, ele cai aqui. Não sei se ele cai, né, mas acontece um acidente ali. E ele tá aqui, mano, ó. Caramba, que loucura. Tá aqui na cachoeira aqui, ó. Mais um easter egg. Não sei se é um easter egg, na verdade, né. Mas é que, né, veio da missão aí do GTA 5. Aí deixaram aqui. Caramba, mano. Não é pena que esse mod aqui não tenha a versão final dele. Senão ia ser muito louco pra ver. Vamos ver se eu consigo descer aqui com o nosso CJ da Shopee, né. Esse CJ falso aqui, picareta. Vamos ver se eu consigo descer aqui na cachoeira com ele. O que acontece. Vamos lá. Vocês estão ligados que no GTA 5 tem uma força absurda isso aqui, né. E aqui? Que isso? Oxi. É, aqui também tem. Aqui é legal também, mano. Ó, deu pra fazer uma graça aqui, pelo menos. Ó, ficou legal. Ficou legal, mano. A cachoeira aqui. Gostei, gostei, gostei. Tem umas coisas aqui embaixo do mar aqui, ó. Caramba, o que é isso daqui? Eu entrei aleatório aqui e apareceu já um tanque de guerra. Parece um tanque de guerra. Não tô conseguindo enxergar direito. Tá meio escuro aqui na gravação. Tem umas coisas aqui, ó. Pera aí, deixa eu deixar mais devagar isso aqui. É como se fosse um tanque de guerra. Tem uns negócios aqui, uns... Uns paradas aqui, ó, também. Nossa, tem um barco aqui. O que é isso? Um iate aqui, ó. O iate do GTA 5 online. Aqui no meio da praia, aqui, ó. É onde a gente tava no começo do vídeo. Recrutar qualquer pessoa aqui. Tô nem aí. Eu não encontrei os caras da gangue aqui, né? Do... Os families aqui. Recrutar essas pessoas aí, mano. Tô nem aí. A mulher com um ramalhete aqui. Vou recrutar você também. O ramalhete, mano. Como é que ela vai atirar com esse ramalhete na mão? Nossa, a mulher com uma flor ali. Olha, que carro louco. Eu quero esse, hein? Eu quero... Eu quero ele. Pena que os caras vão ficar pra trás ali, ó. Nossa, mano. Os caras vão ficar pra trás. Mas só é? Olha os balas aí, velho, ó. Sai daí, rapá. Eu quero recrutar aqui. Recrutar uns membros aqui. Recrutar alguém da rua aleatório aqui. Ó, dá pra sair de fora do carro, mano. Pera aí. Toma. Ó. Sai daí, rapá. Olha os balas ali, velho. Nossa, olha. Toma. Olha. Vou pegar a arma aqui. Toma. Nossa, tomou no cucuruto ali. Com esse cara aqui que eu recrutei. Um cara engravatado aqui, ó. Eu vou recrutar mais um. Mais um engravatado e você também. Chega aí, mano. Chega aí. Vamos sentar a bala nos balas aqui, ó. Toma. Nossa senhora. Tudo travando aqui, mano. O jogo vai travar já, já? Meu Deus do céu, velho. Provoquei uma guerra de gangue aqui. Toma. Vou recrutar você também, rapá. Você que tá correndo aí, ó. O senhor de idade aqui com... Com a maleta ali. É, brotou isso aqui, ó. Você também, mano. Chega aí. Maluco com violão ali, ó. Vai bater nos balas com violão. Tira aí, velho. Ó. Sentou bala. Caramba, sumiu o som. Nossa, o cara vai bater com violão ali. Ai, que loucura, velho. Olha os caras paradinhos ali. Faz alguma coisa, mano. Atira. Nossa, sumiu o som do jogo. O que aconteceu? Sumiu o som do jogo. Das armas. Sumiu. Nossa, eu aumento a minha perícia aqui. Tô com duas armas aqui agora, mas... O som não tem nenhum. Beleza. Beleza. Claro que ia acontecer isso, né? Que o jogo ia crachar e fechar. Top demais. Top demais.